Música Nível 2 no final Mundo da corporação Pampara Municipal de Humberto Alves Siga, Fomeg Data de opulação 10.28 de 2018 Endereço Praça Cristo Operário Filmeiro Cidade Cartu Bahia Brasimita Rosimita Brito Regente José Bás Silva do Santo Estrutando a ordem da Oeste Mó Emerson Repertório Repertório Música avaliada Histórico A corporação foi formada Com banda de percussão Hoje colocando o sogro para apresentar O evento Movimento da Sofarra Mensagem Música é a forma de expressão Mais Pura e sincera Sensibilidade da alma Agradecimento Agradecemos a Deus A Prefeitura Municipal Catu A Secretaria de Educação Esporte e Lazer Com vocês Vem aí Pra vocês Fomeg E aí E aí Jogamento Amorito! 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 O que é isso? 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 O que é isso?